Os irmãos sabem, na igreja adventista, você que está assistindo que não é adventista, eu vou explicar para você um pouco do nosso ritual. A igreja adventista tem o costume de toda final de ano, a gente celebra a passagem de ano no pôr do sol, não à meia-noite. E algumas igrejas fazem uma santa ceia e é um momento que é um culto de ação de graças, onde você agradece pelas bênçãos daquele dia, daquele ano, depois de ter passado pela santa ceia. Esta minha amiga estava chorando assim no canto e pediu para falar comigo. E ela falou, Rodrigo, será que eu estou em pecado? Eu não estou conseguindo tomar a santa ceia. Eu não tenho o que agradecer esse ano. Meu marido morreu. Tragicamente. Era para ser um pastor. Por que eu vou agradecer a Deus? Eu, na hora, só chorei com ela. Porque quando a pessoa está com dor, às vezes é melhor você nem falar nada. Mas aquele desabafo dela ficou ecoando na minha cabeça. Obrigado. Obrigado.